Em 2016, a It Software nos trouxe Doom, um reboot que resgatou a fórmula da série em um jogo tão fiel às suas raízes quanto inovador. Ele reapresentou algumas ideias lá do primeiro jogo, de 93, ao mesmo tempo em que deu novos ares ao gênero. Como então dar sequência a algo que já beirava a perfeição? Doom Eternal é o seu antecessor com esteroides, tudo aquilo elevado ao máximo, o que às vezes é até demais. E aí rapazes, tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu trago a minha análise de Doom Eternal e porque eu considero, apesar de alguns defeitos, o ápice dos jogos de tiro em primeira pessoa. Eternal continua a trama de onde o anterior parou. Assim como em Doom 2, de 1994, o inferno chegou à Terra e cabe ao protagonista salvar a humanidade toda sozinho. O Doom Slayer então embarca em uma jornada muito mais épica e grandiosa que a anterior, passando por diferentes mundos atrás da Khan Maker, divindade que é a verdadeira responsável pelo que está acontecendo. É preciso deixar claro desde já. Assim como em qualquer outro jogo dessa série, a narrativa não é o foco. Ela é só um pano de fundo para justificar o gameplay e os cenários pelos quais o jogador vai passar. Esse reboot até possui um lore bem interessante, o qual eu vou comentar melhor daqui a pouco, mas não espere por cutscenes cinematográficas, personagens profundos ou viradas dramáticas. Não é a proposta. Simples assim. O combate de Doom Eternal é, de longe, seu maior trunfo. Trata-se de um shooter mais rápido e mecanicamente mais profundo do que qualquer outro que eu já joguei. Não é sobre dar alguns tiros, pegar cobertura até a vida regenerar e voltar a atirar. É uma complexa dança do jogador com os monstros. Quase que um puzzle de combate. Harvey Smith, designer de Deus Ex e da série Dishonored, chama isso de diferenciação ortogonal. Os inimigos são bastante distintos entre si, possuem comportamentos e características únicas. E as armas também, cada uma delas é mais adequada para um tipo de inimigo ou situação. Ortogonal, nesse contexto, significa algo como estatisticamente independente. Ou seja, os inimigos e armas não são apenas versões mais fortes e fracas da mesma coisa, mas sim entidades únicas. Isso faz com que o jogador esteja constantemente tomando decisões de prioridade e posicionamento, alternando entre as diferentes armas, alternando entre seus alvos e sem parar por um segundo. A olhos destreinados, o combate de Doom pode parecer um completo caos, mas pegar esse flow é uma das coisas mais prazerosas do gênero. O reboot de 2016 adicionou um novo tempero a essa fórmula clássica, que é a dinâmica de recuperação da vida e da munição. A saúde não se regenera sozinha. Até existem itens espalhados pelos mapas, mas a maneira mais garantida de se obter vida é realizando execuções. É uma forma de incentivarem o jogador a ir pra cima ao invés de recuar. Há antítese da vida regenerativa e sistemas de cobertura que tanto engessaram os shooters por anos. É simples, mas genial. Sem contar que ainda te dá uns segundinhos pra respirar e pensar no próximo ato. Tudo isso enquanto assiste demônios sendo agredidos das formas mais violentas possíveis. Maravilhoso. Com a munição funciona de uma forma bem parecida. Ela até existe no mapa, mas a maneira mais eficiente é cerrando algum inimigo com a motosserra. Eternal adicionou a recuperação de escudo nessa equação, que agora é obtido incendiando os inimigos, e meio que oficializou, entre aspas, essa dinâmica como um sistema central no combate. Antes ela era meio que opcional, ajudava bastante, mas dava até pra ignorar. Agora isso tá explícito desde o começo do jogo e é absolutamente necessário. Aqui, se você não tá constantemente encerrando algum bicho, vai ficar sem munição. Se não realizar as execuções, tá morto. É um sistema interessante, aumenta o skill gap, mas pode ser meio estressante pros jogadores novatos, especialmente no começo da campanha, onde o inventário, sem upgrade nenhum, ainda é pequeno e não dá pra carregar muita munição. Mas também não dá pra dizer que o jogo não se esforça em ajudar os marinheiros de primeira viagem. Há muitos tutoriais durante o jogo, que te mostram claramente o ponto fraco de cada inimigo e até mesmo o que é necessário fazer pra derrotar os chefes. Eu não sou muito fã disso, prefiro abordagens mais orgânicas e sem tirar o controle da sua mão, menos restritivas também. Mas penso que isso não chega a estragar a experiência. O desafio não tá em descobrir o padrão de um inimigo, e sim em executá-lo. E vai por mim, já é desafio suficiente. Consequentemente, Doom Eternal é um jogo mais difícil que o anterior, e já começa exigindo mais de você do que eu costumo ver no gênero. É muito rápido, e se você pensa em sair atirando aleatoriamente e com a mesma arma de sempre até matar todo mundo, vai durar pouco. Só supera os desafios quem compreende as dinâmicas que eu mencionei e as usa ao seu favor. Mas também não precisa se preocupar. A curva de aprendizado é ótima. O jogo te dá o tempo necessário pra aprender e se acostumar com tudo. A ideia aqui é fazer o jogador se sentir poderoso através da superação, com a evolução natural das suas habilidades. É muito mais satisfatório do que só entregar todo o poder na sua mão logo de cara. E o que dá o ritmo e pauta o tom dos combates é, por muitas vezes, a brilhante trilha sonora. Assim como no jogo anterior, ela continua matadora. Perdão pelo trocadilho. Esse foi um dos aspectos mais elogiados no game de 2016, e aqui não mexeram no time que estava ganhando. O responsável é, novamente, Mick Gordon, que resgatou algumas das músicas, mexeu em outras e trouxe várias inéditas. É o melhor do metal industrial e progressivo, com uma pegada eletrônica bem marcante. A agressividade e o peso do metal representam os demônios, a agilidade do Slayer e toda aquela violência desenfreada, enquanto que os elementos eletrônicos remetem ao contexto sci-fi e até mesmo angelical em alguns trechos. É um dos melhores exemplos de trilha sonora original, que casa perfeitamente bem com o gameplay e a ambientação. Só que Doom Eternal não é só combate e heavy metal. Convenhamos que, por melhores que eles sejam, seria cansativo. Por isso, o jogo alterna os trechos de batalha com a exploração dos enormes cenários e momentos de plataforma bem divertidos. Isso ajuda a cadenciar o ritmo, que é ótimo. Eu só não digo que o ritmo é perfeito, porque algumas fases são excessivamente longas. Agora, existe um mapa de hub entre as missões, que é como se fosse a base do Slayer. Ali, é possível desbloquear alguns upgrades, conseguir skins diferentes e ver os secrets que você coletou durante o jogo. É bem legal, principalmente por conta dos coletáveis, já que agora tem um incentivo maior para procurá-los. Os mapas das fases, no geral, são maiores do que no game anterior, mas eu também tive a impressão de que eles ficaram mais lineares. Por um lado, isso é bom. Você passa menos tempo tentando se achar, descobrir o que tem que fazer. Mas, por outro lado, perde um pouco daquele backtracking, um dos charmes dos jogos clássicos. Independentemente disso, o level design é impecável, com fases e arenas muito, muito bem construídas. A exploração agora é menos passiva também, com armadilhas espalhadas pelos ambientes que mantêm o jogador sempre alerta, tipo uns tentáculos que brotam do chão. Além disso, há mais desafios opcionais, alguns bem difíceis. E uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo, e que, curiosamente, é uma das mais divisivas também, são os momentos de plataforma. Eles já existiam no jogo anterior, mas aqui receberam uma atenção bem especial. Antes, nós tínhamos o pulo duplo e a habilidade de agarrar em beiradas. Agora, além disso, tem o dash duplo, escaladas, barras que funcionam como um trampolim e até dá pra nadar em alguns trechos. A jogabilidade é bastante responsiva e com controles precisos. E não mudou só nas mecânicas, porque os mapas também exigem mais do jogador nesse sentido. Eles abordam mais a verticalidade. Há momentos que são quase um Mario em primeira pessoa. Eu vi uma galera na internet criticando isso, dizendo que quebra a coesão dos mapas ou que tira a seriedade. Eu já penso diferente. Esses trechos são videogame puro e simples, na essência. Nada contra, mas chega de ter só as mesmas experiências cinematográficas e super realistas. Eternal é arcade até os ossos, e isso é maravilhoso. Vocês sabem que eu evito comparações assim aqui no canal, mas pra que alguns entendam. Ele é o Devil May Cry dos FPS. É um game pra se dominar o combate e jogar com estilo. Mas eu diria que a maior força de Doom Eternal é também a sua maior fraqueza. É um jogo que, por muitas vezes, peca pelo excesso. São muitos detalhezinhos. O anterior já tinha uma boa quantidade de inimigos e subchefes. Esse aqui tem ainda mais, e cada um deles possui as suas particularidades. Você tá lá jogando, de boa, e de repente viu um Mancobus. Tem que lembrar de destruir primeiro os canhões nos braços. É um Mancobus tóxico? Tem que dar um socão nele antes pra desmontar a armadura. É uma Arachnotron? Não esquece de destruir a arma dela primeiro, tá? As suas armas seguem a mesma linha, com dois modos em cada e várias pequenas modificações possíveis. E além de se preocupar com tudo isso no combate, tem ainda aquela dinâmica de vida, escudo e munição que eu já mencionei. É bastante coisa pra lembrar e prestar atenção a todo momento. O jogo até se esforça pra fazer você se sentir confortável com tudo isso. Como eu mencionei, ele tem uma curva de aprendizado até que gradual e que funcionou comigo, mas que não livra daquela sensação de estar um pouco sobrecarregado às vezes. Definitivamente não é o tipo de jogo que eu recomendo pra você ficar dias e dias sem jogar. Pode acabar esquecendo tudo. E isso que eu ainda nem falei dos upgrades. Existem várias telas de melhorias, com 3 a 4 tipos de pontos diferentes pra gastar nelas. E cada um desses tipos de pontos é pego de uma forma diferente. Até mesmo eu, que jogo shooters desde que nasci praticamente, me senti confuso. Teve horas que eu simplesmente taquei o foda-se e ignorei esses menus. Só queria jogar em paz. Aí eu vi que o jogo tava difícil e que eu precisava daqueles upgrades. Talvez esse não seja um FPS pra qualquer um. Pra quem quer uma experiência mais acessível ou relaxante, por exemplo. Doom Eternal exige bastante do jogador em vários sentidos. Um certo nível de compromisso e dedicação. Quanto à narrativa, como eu disse, não é o foco do jogo. Mas há sim uma história coesa e que te direciona e define os objetivos. É tudo em função do gameplay, claro. Mas não são só arenas sem sentido. O jogo tem até algumas cutscenes e diálogos. E o melhor de tudo é que ele não se leva muito a sério. Se o anterior já era um pouco caricato, eu diria que Eternal trouxe até mesmo uma veia humorística. Isso fica nítido nos esforços da UAC, a empresa que trouxe o inferno pra Terra, em convencer a população de que aceitar os demônios na sociedade e se entregar a eles é algo muito bom. Doom Eternal também tem galhofa, e galhofa bem feita. A sensação é de você estar jogando um daqueles filmes de ação dos anos 80, como Robocop, Rambo, Predador e Duro de Matar. O Doom Slayer é quase que uma figura messiânica. É o redentor da humanidade que apareceu sozinho pra subjulgar todos os demônios. E o legal é que você realmente se sente assim. É um game que empodera o jogador. É como diz naquele meme, em Dark Souls, estou preso nesse lugar cheio de monstros. Em Doom, os monstros é que estão presos nesse lugar comigo. O Doom Slayer é a fantasia masculina do protagonista fodão, só que feita do jeito certo, sem apelar pra misoginia ou humor datado. Ele é foda porque é foda, simples assim. E por mais que esse jogo não tenha um foco na narrativa, ele meio que compensa isso com um lore muito profundo e bem construído. O anterior já apostou em algo assim, desenvolvendo o universo através dos textos e áudios coletáveis, mas Eternal foi bem além. Criaram toda uma mitologia em torno do inferno, céu e do próprio Slayer, com um equilíbrio bem massa entre fantasia e ficção científica. Eu sei que parece meio chato ter que parar no meio do jogo pra ler um documento, mas eles são tão legais que me instigaram o suficiente pra fazer isso. Se você não curte, beleza, ainda vai ter um ótimo jogo. Se gosta, é um baita de um complemento. Ah, e tá tudo em português, dublado e com todos os textos traduzidos. E falando da parte técnica, Doom Eternal é um verdadeiro milagre. O que eles conseguiram atingir aqui, principalmente a nível de otimização, é inédito. É um dos jogos mais bonitos dessa geração e que não precisa sacrificar a performance pra alcançar isso. Ele mira nos 60 fps nos consoles, até mesmo os modelos de 2013, e consegue manter isso na maior parte do tempo. No PC, roda muito bem até em máquinas de entrada ou já defasadas. Ficou claro que o objetivo primário aqui era garantir uma performance legal, indispensável em um jogo tão rápido, mas também com uma qualidade visual mais do que apenas satisfatória. O jogo é lindíssimo, com cenários, inimigos e animações super bem feitos. É uma atenção aos detalhes obscena. Rolou até um upgrade na mutilação dos inimigos. Agora você vê os pedaços deles caindo com os seus tiros. Isso, juntamente com os efeitos sonoros incríveis, torna a experiência muito prazerosa. Matar esses demônios é muito satisfatório. E as execuções estão ainda mais viscerais e com uma variedade maior. Quando você pensa que já viu tudo, vai lá e descobre uma nova. É uma evolução bem impressionante se comparado ao título anterior. DOOM de 2016 também mirava no 60 FPS em todos os consoles, mas chegando no limite. A sequência tem mapas maiores, mais interatividade, texturas mais bonitas, efeitos melhores, inimigos mais detalhados e ainda roda a 60 FPS. E quanto à direção de arte, dá pra dizer que Eternal é um jogo menos escuro e bem mais colorido que o anterior. A validade de cenários é muito maior. Enquanto o game de 2016 rolava só em Marte e no Inferno, agora nós viajamos entre diferentes planetas e diferentes regiões deles. Há trechos na neve, castelos com vegetação no entorno, mundos alienígenas. É um sopro de ar fresco muito bem-vindo. Foge da mesmice. Vale ainda dizer que o jogo já chegou bem polido no lançamento. O adiamento parece que fez bem, porque tomaram o tempo necessário pra parar todas as arestas. Não tem cara de algo inacabado como tantos outros jogos nessa geração. Fora uns dois ou três crashes que rolaram comigo, do jogo fechar sozinho, eu não notei bugs ou demais problemas técnicos, algo que arruinasse a minha experiência. A campanha de Doom Eternal dura aproximadamente 15 horas. Varia pra menos ou mais se você joga correndo ou decide explorar bastante. É um pouco maior que seu antecessor e, pelo menos ao meu ver, uma ótima duração pra um jogo do gênero. Não é curto, mas também não é longo o suficiente pra ficar cansativo. O fator replay também é bem alto, daqueles jogos que vale a pena revisitar de tempos em tempos. E ainda falando do conteúdo, ele traz um modo multiplayer, só que meio diferente. O Doom de 2016 tinha modos tradicionais em arena, como o Team Deathmatch. Aqui nós temos apenas o Battle Mode, que são arenas parecidas com o que a gente encontra na campanha, mas onde os jogadores podem assumir o papel de demônios também pra atrapalhar outros jogadores. Eu não vou comentar se tá legal ou não, porque, honestamente, eu nem tive vontade de jogar. A campanha pra mim já basta. E esse vídeo é só sobre ela. Além disso, há ainda um sistema parecido com os passes de batalha de jogos multiplayer tradicionais, como Fortnite e Modern Warfare, só que sem dinheiro real, onde a sua experiência conquistada tanto na campanha quanto no Battle Mode rendem skins diferentes pro Slayer, inimigos e armas, além de outros itens de customização. É perfumaria, mas acrescenta ao jogo sem cobrar nada, então não sou eu que vou reclamar. Vamos então para o veredito. Doom Eternal é o ápice do gênero. A pura essência dos jogos de tiro em primeira pessoa é levada a um novo patamar. É a melhor e mais completa jogabilidade, seja nos combates ou nos trechos de plataforma. Até então, eu considerava o Doom de 2016 como o melhor FPS dessa geração, mas a sua continuação o superou. É, aliás, uma das melhores sequências dos últimos anos, porque o evoluiu em praticamente todos os aspectos, de formas que eu nem imaginava ser possível. As minhas expectativas eram altas, mas ainda assim foram superadas. Não é um jogo perfeito, é verdade. Por muitas vezes, ele peca pelo excesso, soa exagerado demais. E não é todo mundo que vai gostar disso. Há quem prefira o anterior justamente por ser mais focado, coeso e por exigir menos do jogador. E isso é totalmente compreensível. Mas eu penso que Eternal é um presente aos fãs da série e de shooters no geral. Um jogo que honra o legado dessa franquia tão importante. E a It Software prova novamente que entende desse gênero como ninguém. Outros jogos são passageiros, mas Doom é eterno. Então é isso aí, rapazes. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Demorou um pouco pra sair, mas é porque eu queria curtir o jogo com calma e fazer uma análise tão boa quanto eu consigo fazer. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, se você já jogou, ou as suas expectativas pra quando for jogar. Quero ouvir opiniões diferentes. Se curtiu o vídeo, já sabe. Deixa aquele like de brother, compartilha com seus amigos que me ajuda pra caramba e se inscreve aí no canal pra acompanhar mais conteúdo como esse. Tá saindo vídeo novo toda semana e eu tenho feito lives também. A próxima análise é de Resident Evil 3, então fiquem ligados. Muito obrigado e até mais! Transcrição e Legendas por Quintal